A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu me dou pra você Eu me dou pra você Você é devastável, você é horrível Ninguém faz isso Me perdoa Me perdoa por favor Mariana Era a cor de rosa, Zé Parecia coisa do céu Eu me perdoa por favor Mariana Eu me perdoa por favor Mariana Eu me perdoa por favor Mariana